Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, então, hoje então é a maquiagem pro carnaval, que eu trouxe minha sugestão pra vocês. Espero que vocês gostem, durante o vídeo eu mostro os produtos que eu usei, esse batom, dourado com glitter, não é batom, vejo passo a passo e aprendo a fazer essa make comigo. Se você quiser tirar alguns traços, não gostou dessa parte de fora, quer trocar as cores também, fica à vontade, tá bom? Então, essa é a minha ideia, espero que vocês gostem, curtam bastante esse vídeo porque o carnaval tá aí, quem quiser uma dica bem bacana pra deixar a maquiagem mais bonita, não ficar aquela maquiagem muito cara de palhaço, sabe? Então, eu trouxe uma maquiagem mais pros olhos mesmo. Espero que vocês gostem, apreciem o vídeo e bom tutorial. Beijo! Bom, gente, então vamos lá, mãos à obra, fazer esse olhão aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Então, eu tô de cílios, eu esfumei o marrom pra não ficar tudo muito colorido, não ficar um pouco estranho, você não estranhar um pouco, tá? Aqui do lado eu fiz um desenho de estilo continuação dos cílios, tá? Pra fazer um efeito bem legal, assim. Se caso você não quiser colocar aqueles cílios malucos, muito grandes, com muita pena, então eu dei essa opção pra você desenhar. Tá bom? Vamos lá, então? Jumbo da NYX, o Milk. Vamos passar aqui, então, em toda a pálpebra. Tá? Espalhar com o dedo mesmo. Deixa bem branquinho assim, tá? Bem branquinho. Aí você vai pegar uma sombra marrom que você tem aí. Eu vou usar essa aqui da paleta Warm, pincel chanfrado, cortezinho assim. E vamos trazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui minha sobrancelha, ó. Um pouquinho de sombra clara. Então, essa aqui. Ó, então vai ficar assim. Vai dar essa profundidade no olho, tá? Aí, com essa mesma sombra marrom, a gente vai marcar o côncavo, tá? Esfumar. 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 Unir o cantinho aqui, ó. E o cantinho aqui, ó. E o cantinho aqui, ó. Traz aqui pra dentro, ó. A sombrinha clara. A gente vai usar alguns pigmentos da linha Felicita Looks, tá? Eu vou usar essa, que é... Não tem a cor aqui. Mas é essa, verde limão. Da paletinha da Jasmine, a gente vai usar esse rosa aqui, ó. Vou usar... Vou usar... Da paletinha da Jasmine ainda, eu vou usar esse azul. Esse. 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 O cotonete. Agora a gente vai usar o pigmento rosa. Esse. A gente vai usar com o pincel de esponjinha também. E nós vamos colocar aqui abaixo, ó. Tá. Aí, como que eu tive a ideia de fazer esse traçado aqui do delineador? Eu comecei fazendo o delineador normal. Um traçado normal. Pronto. E depois da gente ter traçado o delineador normal, igual eu fiz aqui. A gente vai fazer esse traço aqui, ó. Tá. Então, primeiro a gente vai fazer um traço. Na seguida, o delineador mais puxado. Tá. Assim. Mais ou menos isso. Tá. Não precisa ficar igualzinho, não. Porque esse aqui é difícil, tá. Aí aqui, a gente vai nesse puxado puxar um. Um maior. Um pouco médio. E um pouco pequeno. Mais ou menos assim. Daí aqui, a gente vai traçar mais um. Mais um. Tá. Pra ficar mais ou menos parecido. É... A gente vai usar a sombra rosa. O pigmento rosa. Pra gente dar continuidade aqui. Como aqui, ó. Dar continuidade nessa cor. Aqui. Daí a gente pega um pouco com o dedo, assim. O rosa. O laranja. O laranja. Bem pouquinho, assim. O laranja. Ainda no olho, vou passar a sombra azul, esta, um pouco abaixo aqui também, tá? Blush Eu vou usar aquele que eu mostrei pra vocês, é o do Outdoor Girl, tá? Mais bronzeadinho Batom Eu vou usar isso aqui pra usar de batom Essa pastinha da Vult Então Ele é o 01 01 Já ia me esquecendo do brilho pro olho, tá? Então a gente vai colocar o brilho aqui em cima Litter Esse é aquele do Boticário É o Super Brilho Capricho Cores Tá? Então Esse é o look completo Tá? Então, gente Essa aqui é a minha ideia De maquiagem pro carnaval Isso aqui da Vult Você pode usar no corpo todo, tá? Não é só na boca Eu coloquei só com uma opção de batom diferenciada Pra você sair da rotina do batom comum Então eu coloquei um glitter Que ele já é um gelzinho com glitter direto nos lábios Ou você pode usar um batom e usar um glitter por cima Tá bom? Então é isso Espero que tenham gostado da minha dica Da minha ideia Se gostou Copia essa maquiagem Pode mudar as cores se você quiser Então é isso Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau